Em rápida sessão na noite desta quinta-feira, dia 7 de julho, que durou aproximadamente uma hora, a Câmara de Vereadores de Manhã Sul aprovou dois projetos. Outros foram levados ao plenário para a ciência, além de requerimentos que também foram aprovados. A décima segunda sessão ordinária foi presidida pelo vereador Kleber Benfica. Dois projetos foram aprovados pela Casa Legislativa após a tramitação normal. O projeto de lei número 59 de 2022, de autorias dos vereadores e administrador Rodrigo e inspetor Juninho Linhares, que institui no calendário oficial do município o Encontro Nacional de Motociclistas no último final de semana de maio, recebeu o parecer de todas as comissões e aprovado por unanimidade pelos vereadores. Outro projeto aprovado de autoria do Executivo denomina Logradouro Público em Manhã Sul, a denominação de Viela Heraldo Feliciano Gomes e a via localizada ao lado do imóvel residencial número 117, situado na esquina com a rua Juquinha Pereira da Silva, com término na casa de número 24, do bairro Sagrada Família. Os vereadores também aprovaram moções e requerimentos. Pelo menos 20 indicações foram apresentadas para serem encaminhadas ao Executivo Municipal, com vários pedidos em beneficiar a comunidade. Diariamente, moradores de Manhã Sul estão usando as redes sociais para solicitar providências quanto à redução do preço do combustível. Essa discussão gerou revolta dos vereadores. Manhã Sul ficou em segundo lugar no estado de Minas, o combustível mais caro. É isso mesmo? Cara, segundo lugar, ou seja, troféu de prata. Então, esse requerimento aqui é pedir para que o PROCON exerça a sua função, faça o seu serviço, vá em cima, fiscaliza. Tem, às vezes, algumas pessoas que não têm uma compreensão ou falta de conhecimento e costumam dizer... Em produto de ninguém, não? Agora, peço também aos nossos empreendedores aqui de Manhã Sul, seja justo na hora de aplicar o seu preço. Vamos ser campeão do mais caro, não? Vamos... Não quero que você perde também, não. Não deixe... Trabalha para ganhar... Trabalha sem lucro, não tem como trabalhar sem margem. Mas vamos trabalhar um preço mais justo para a nossa população de Manhã Sul? Já está tão difícil. Agora que estamos concluindo a questão da pandemia, né? Então, o povo já está surrupiado de tanto pagar imposto. Aí vem uma ordem de cima para baixo. Eu fiz questão, fiz um vídeo dentro do estado de Minas. Dando 70 centavos de diferença do nosso município de Manhã Sul. Então, alguma coisa está errada? Ou quer continuar operando com a margem do mesmo jeito que estava com o ICMS de 31? O que mais me chama a atenção é que quando sobe o combustível, Linhares, subiu agora para o teu estoque, amanhã você já está abastecendo mais caro. Mas para voltar, pelo amor de Deus, de repente é estoque antigo. Uma parte aí. Fique à vontade. Inspetor Julinho Linhares também falou sobre esse absurdo. Após ser cobrado, né, por vários eleitores aí, com relação ao preço do nosso combustível aqui em Manhã Sul. Segunda informação, está em segundo lugar no estado de Minas, mais alto em Manhã Sul. Então, muitos da população não entendem, nem nós mesmos entendemos. A Câmara aqui está à disposição para qualquer dono de imposto que queira vir aqui explicar essa situação, possa vir. Então, a gente já tinha oficiado ao PROCON para que o PROCON faça a sua parte, faça a sua fiscalização e verifique realmente a real situação dos preços de combustíveis aqui em Manhã Sul. Tendo em vista que nós, vereadores, somos limitados a colocar preço e mercadoria de alguém. Então, cabe ao PROCON analisar se tem alguém fazendo alguma coisa de regular. E aproveitando a oportunidade que todos nós temos que fiscalizar. A hora de abastecer, solicitar o cupom fiscal e verificar lá a alíquota da margem do imposto. Se tiver acima de 18, chama o gerente e que tome as providências cabíveis. Também falando sobre as altas, o vereador administrador Rodrigo. Com relação à gasolina, houve uma redução de 31% da alíquota, reduziu para 18%. No setor de energia elétrica, a tributação era 30%, também reduziu para 18%. No setor de telecomunicações, de 27%, reduziu para 18%. Então, a gente está chamando a atenção também do consumidor para que ele, ao receber a sua conta, seja de energia elétrica ou de algum serviço de telecomunicações, ele averigue se a tributação ali indicada é o 18% e não a tributação anterior. Legenda Adriana Zanotto